O meu sentido foi no céu, o meu sentido foi no céu, foi nos pés do meu Jesus, foi pra pedir gostar em poder. Foi pra pedir gostar em poder, foi pra pedir gostar em poder, foi pra pedir gostar em poder. Foi pra pedir gostar em poder. Pelo final da Santa Cruz. 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 É o segundo. O Espírito Santo é o terceiro. É quem trouxe a luz ao mundo. Pelo final da Santa Cruz. 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 Apeguei com três mistérios, a cantar uma morada. Eu a peguei com três mistérios, a cantar uma morada. Eu já ouvi a Jesus Cristo, retorno de todos os encantos. Eu já ouvi a Jesus Cristo, retorno de todos os encantos. Teu amor é a bandeira, em nome do Espírito Santo. Para morar essa bandeira, em nome do Espírito Santo. Lá no céu desceu o anjo. E bateu a dança e a voou. E lá no céu desceu o anjo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FURIA ESTÁ GIRANDO A CIDADE NO BRASIL 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 E as cordas estão diminuídas E agora o mestre mentou E agora o mestre mentou Com as cordas estão diminuídas E nos trabalhos da folia Nos trabalhos da folia Acompanha, manso e irmão E nos trabalhos da folia E nos trabalhos da folia Exindua o nosso hino E agora o violão de sã E agora o violão de sã Com violão afinada E agora o violão de sã E agora o violão de sã Com seu violão em sua voz Acompanhando o nosso canto Acompanhando o nosso canto Com os dedos pontiados Acompanhando o nosso canto Acompanhando o nosso canto Com seus dedos pontiados Eu amoro a panderista Eu amoro a panderista E que quando o seu valeu E agora a panderista E agora a panderista E fica no seu valeu Ela sempre está presente Ela sempre está presente E ela sempre está presente E ela sempre está presente E ela sempre está presente No trabalho de cateiro Eu amoro a panderista E 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 se chama de divisa É colocada no salientão Colocada no salientão Quando tem conta a camisa É colocada no paletão É colocada no paletão Como feito na camisa Eu adoro o daio daquê Eu adoro o daio daquê Vem pra te ajudar E agora ousa ajudar a ter E eu agora ousa ajudar a ter E sempre está presente 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 É que, sempre perto do seu guia, sempre quero me ajudar, sempre quero me ajudar. No espaço de três dias, vieram pra nos ajudar, vieram pra nos ajudar, no espaço de três dias. No jardim sem borboletas, no jardim sem borboletas, meu amor nos representa, no jardim sem borboletas. No jardim sem borboletas, no jardim sem borboletas. Eu amo o moço guerreiro, eu amo o moço guerreiro. Eu amo o moço guerreiro, eu amo o moço guerreiro. E perto de nós está, eles têm pra andar na frente. Eles têm pra andar na frente. A folia é verão. Eles têm pra andar na frente. 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 O Santo, agradeço o Espírito Santo, e a divindade é essa, E esse pozo de folia, esse pozo de folia, é pra cumprir uma promessa, E esse pozo de folia, esse pozo de folia, é pra cumprir uma promessa, E nobre ao férias da bandeira, 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 Faça a sua obrigação, e apóia a joelha, e apóia a joelha, Põe o seu joelho no chão, e já pode ajoelhar, E já pode ajoelhar, põe o seu joelho no chão, Põe o seu joelho no chão, e nobre ao férias da bandeira, Põe o seu joelho no chão, e com mito ao férias da bandeira, Um lugar que pode estar, Depois da pena com retrato, Por cima da profissão Ao divino abençoar Faz uma pena com o retrato Por cima da profissão Ao divino abençoar O Deus nobre companheiro O Deus nobre companheiro Contisto de coração E ao meu nobre companheiro E ao meu nobre companheiro Contisto de coração Já fizemos continência Já fizemos continência Tiramos o seu joelho do chão E já fizemos continência Já fizemos continência Tira o seu joelho do chão Nós integramos a morada Integramos a morada Por esta divina O divino completar por nós O divino completar por nós Para sempre amém Amém Jesus O Jesus Apa acabou? Trump